Olá, boa noite e no direto da redação de hoje vamos aos principais fatos que marcaram o setor policial de Matão e também na nossa região. Vamos então lá para a dobrada. Uma farmácia foi furtada durante a madrugada. Um ladrão entrou no interior desse estabelecimento e furtou todo o dinheiro que havia no caixa, cerca de mil reais. As câmeras de segurança flagaram toda a ação desse ladrão, mas porém até o momento não foi possível identificá-lo. Em São Lourenço do Turvo, uma borracharia também foi alvo da bandidagem. Os bandidos entraram nessa oficina e levaram várias ferramentas, vários objetos. Vamos então ao resumo do que foi levado dessa borracharia. Lá foram furtados quatro pneus, um pneu com roda, um forno micro-ondas, um macaco jacaré, várias ferramentas e uma bomba d'água. Até o momento não há notícias e nem a identificação dos bandidos que entraram nessa oficina lá em São Lourenço do Turvo. Agora vamos lá para Rio Claro. Um adolescente de 14 anos morreu após trocar tiros com a polícia militar quando tentava roubar um carro numa residência lá naquela cidade. De acordo com a polícia civil, o jovem estava tentando roubar um carro de luxo de uma garagem. Ele foi surpreendido pela mãe da proprietária da casa e anunciou aí que não teria anunciado o assalto, dizendo que estava armado. A mulher fechou o portão, saiu correndo pelas ruas do bairro e chamou a polícia militar. Com uma escada, um policial entrou na casa por uma laje sobre o portão e viu o rapaz no banco do motorista desse carro. O rapaz então desceu do carro e efetuou disparos contra a policial, os policiais, que revidou com seis tiros. Ele foi atingido e morreu na garagem da casa. O SAMU esteve no local e constatou o óbito. O adolescente tinha passagens por roubo, furto à residência, tráfico de drogas e estupro devulnerável. E agora vamos lá para Araquara. Um homem roubou 28 barras de chocolate e seis desodorantes em dois supermercados da mesma rede lá naquela cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava armado com uma faca e ameaçava matar os funcionários caso lhes chamassem a polícia. O homem roubou as barras de chocolate de um mercado no bairro do Carmo e os desodorantes de um outro mercado, só que agora no bairro São José. Essas eram as informações que tínhamos do setor policial de Matão e também da nossa região. Voltamos amanhã com mais informações.